A Polícia Federal prendeu donos de rádio pirata em flagrante durante a ação. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal realizou, na última segunda-feira, dia 6, em conjunto com a Agência Nacional de Telecomunicações, Anate, uma operação em Resende, na cidade de Resende, para cobrir a atuação de rádios piratas na região sul-fluminense. Ao todo, dois mandados de busca e apreensão nas rádios expedidos pela segunda vara federal da Volta Redonda foram realizados. Os donos das estações não foram identificados e foram presos em flagrante. Segundo a PF, a ação contou com a utilização de dispositivos que permitem a identificação e localização de antenas transmissoras em tempo real. Ao chegar ao local, as duas estações clandestinas foram flagradas em pleno funcionamento e, em seguida, desativadas. A transmissão clandestina de sinais de rádio é considerada crime pela Lei Geral da Telecomunicações, Lei 9.472 de 1997. Travarei de 2 a 4 anos de detenção, além de multa de R$ 10.000. Conto, pilarame. Então, está aí. Quantas pessoas foram presas? 7 pessoas foram presas. Pela imagem aí, dá para ver que os equipamentos têm de última geração. Olha, tem ali um monitor, tem uns tecladinhos ali, uma mesa de som. Queria ter aquela mesinha de som, mas é fruto de roubo. De roubo não, né? Como é que eu posso dizer? Isso daí são... Como é que eu posso dizer? São... Os objetos que estavam fazendo crime. Então, está aí. Foram presos, né? Lembrando que a pessoa fazer uma rádio pirata, uma TV pirata, e lançar o sinal é crime, tem que ter todos os protocolos certinhos. Tem que, na tela, no Ministério das Comunicações, pedir uma concessão para poder transmitir a sua rádio e a sua TV, está certo? A notícia completa está lá no odia.com.br.